Música Fala meu povo, minha pova, eu sou o Sam, e você está no canal total. Manda o teu sorriso pra cá, vai! E assim, já posso dar minha missione por completone. Hoje a gente fala de um produto 100% vending em Brasil. Cinema Nacional! Tirando exceções como Terra em Transe, O Pagador de Promessas, Vidas Secas, Deus e Diabo na Terra do Sol, Pichote, e mais um ou outro por aí, o que você encontra é um festival de bizarrices que mel Deus! Cinema novo, porno chanchada, cinemão, retomada, várias são as fases do nosso cinema. Bora dar uma olhada em algumas pérolas do cinema nacional? Começando pela primeira parte, o que seria o antes. Óbvio que terá spoiler. Então daqui pra frente, é contigo mesmo! Macunaíma, bacalhau, fofão e a nave sem rumo, o pistoleiro chamado Papaco, os trombadinhas, cinderela baiana. Agora a gente parte pra fase 2, o agora. Mas antes de continuar, eu tenho uma super curiosidade pra anunciar. Querem saber? É que... Eu falei que tinha uma curiosidade pra contar, né? Então fica até o final do vídeo pra você saber. Pois é, spoiler, mas nem tanto. Como eu disse no vídeo anterior, agora a gente vai pra parte 2, o agora. Cidade de Deus. Pra mim foi realmente a partir daí que a coisa mudou completamente. Os outros filmes que chegaram antes, estavam só preparando o terreno. Mas quando Cidade de Deus chegou, então o mundo do cinema voltou realmente a olhar pro Brasil e falar Hum... Aí tem coisa boa, hein? Cidade de Deus também deu origem ao estilo favela movie, mas isso é outro papo. Contado de maneira não lineal, Cidade de Deus conta a história da difícil vida nas favelas, suas origens e a guerra pelo controle do tráfico entre Zé Pequeno e Mané Galinha. E outras mais coisas, né? Todo mundo fora do Brasil conhece esse filme. E adoram. Tropa de Elite 1 e 2. Alguém aqui tem alguma dúvida de que ambos filmes são, além de muito naturais, bem autênticos? Principalmente na maneira em que contam a história. Uma com o ponto de vista do policial, Tropa de Elite 1, que mostra pra gente de maneira genialmente interpretada por Wagner Moura, os conflitos, pressões e condições absurdas e lamentáveis que as forças de segurança enfrentam pra fazer o seu trabalho, ainda que com métodos muito questionáveis. Quem matou esse cara aqui? Você não viu? Você viu? Você viu? Quem matou? Pode falar! Pode falar! Fala! 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 Quem matou? E ainda tem que lutar contra um sistema mais corrupto que Justo Veríssimo, onde, ainda que os poliça tentem ser honestos, sobreviver nesse meio sem ceder à tentação é muito difícil. Pra não dizer impossível. A área é minha, não pode, meu irmão. E o Ademar é amigo do batalhão. Capitão, leva mal, não. Tô cumprindo ordem. Ordem de quem? Subira. Que pilha é esse? Já em Tropa de Elite 2, a gente sobe de nível pra escalar essa luta a nível político, mas ainda sem tocar as altas esferas. Coisa que aconteceria num suposto Tropa de Elite 3. Mas a pressão aqui com José Padilha e sua equipe foi tão grande que decidiram deixar como está. Uma pena pro cinema, né? Estômago. Filme que parece chinfrim, um pouco lento no início, mas pouco a pouco ele vai te cozinhando, te cativando, e a coisa vai ficando mais escura, mais profunda, mais sinistra. E mostra o que uma pessoa tem que fazer pra sobreviver numa cadeia, ainda mais nas condições em que se encontram. O que seria um filme com ares gastronômicos? Se converte num drama onde mostra as horríveis condições de vida, tanto fora como dentro da cadeia. Pra aqueles que tentam aferradamente ter uma vida digna, ainda que dura, mas o próprio cenário faz com que uma pessoa de bem se torne um assassino psicopata, que apenas quer sobreviver. A qualquer preço. Você me chamou pra tomar um troço que tem cheiro de cachorro molhado, é... Meu nome não é Johnny. Pô, esse aqui é digno de produção de Hollywoodzios. Gravado no Rio de Janeiro, Barcelona e Veneza, temos nossos queridíssimos Celto Mello e Cleo Pires fazendo uma dupla digna de no mínimo menção honrosa, onde eles se compenetram totalmente. Ação, drama, humor e muita brasileiragem numa história real que mostra os excessos e a falta de limites da dependência química. Filmaço. Rio de Janeiro é nosso! E vale lembrar também outras grandes exposições como O Alto da Compadecida, Cheiro do Ralo, Bicho de Sete Cabeças, Carandiru, Dois Coelhos. Mas peraí, vocês estão achando que essa parte só tem coisa boa? Ah, que ingenuidade. Se liga nessa aqui. Obrigado a matar. Peguem os seus capangas. Já começamos com uma atuação de Gana de Oscar. Escrito, produzido, dirigido e protagonizado pelo figuraça João Amorim, esse filme é apenas uma das grandes produções desse Tarantino Made in Brasiles. Nossa! Falei isso mesmo? Gente! Esse filme também tem a cena de morte mais realista do cinema mundial. Olha isso! Não, peraí, essa merece replay. De novo. Santana, acabe com ela! Ai! Meu Deus! É uma tosqueira atrás da outra. Esse filme só não consegue ser pior que outra produção caseira também, chamada Eu Odeio Orkut. Porque... Não sei, na verdade. É outra melequência também. Olha lá, olha esse maluco aqui no fundo, com a mão no bolso. Genial! E pra fechar esse filmaço, essa grande revelação. Sério? Não acredito. Jura? Não, vai, vai. Comprova de novo aí. O tiro na testa não é suficiente? Aquária. Filme com ambientação Mad Max, protagonizada por Sandy Júnior. Preciso continuar? Pula! Confronto final. Jackson Antunes achando que é o Charles Bronson brasileiro. Mas não é que o bigode é parecido mesmo? Bem, chega. Bora pra recomendação do dia. Então, nada mais correto que recomendar hoje uma produção brazuca. Bacurau. O filme é um tipo de faroeste onde pode parecer um pouco lento no início, mas de repente ele vira um queba-pá-capá, com gringos achando que aqui tudo é um oba-oba. Ainda que sabemos que, infelizmente, muitas vezes é assim, mas tudo acontece de maneira quase macabra. Cangaceiros, miséria, racismo, óvnis e violência proporcional são apenas alguns ingredientes desse filmaço. Num futuro próximo, uma pequena cidade fictícia de Pernambuco, Bacurau, lamenta a perda da sua matriarca. Dias depois, seus habitantes começam a perceber, pouco a pouco, coisas estranhas, como visita de turistas, aparições no céu, carros sendo atingidos por tiros, e cadáveres que começam a aparecer. Os habitantes chegam então à conclusão de que estão sendo atacados. E ainda sem identificar o inimigo, resolvem se defender coletivamente, contra uma invasão de fora, que está disposta a dizimar toda a população da cidade. Bacurau ganhou o prêmio de júri no Festival de Cannes, sendo o segundo filme, depois de O Pagador de Promessas, a conseguir tal feito. Foi selecionado para amostras de outros festivais importantes, como de Nova York, Havana, Montreal, Munique, CITES e outros. Olha, rapaz, não é que esse filme é bom mesmo? E é que é mesmo. Conta com a participação do ícone Sônia Braga, e também do conhecido Udo Kier, entre outros. A gente está sendo atacado. É isso aí. Ah, sim, a tal notícia lá, né? O Beijo da Mulher-Aranha, protagonizado pela Sônia Braga, foi o primeiro filme latino-americano nomeado ao Oscar na categoria de Melhor Filme. Aí sim, hein? E aí, gostou? Não gostou? Dá a tua opinião, hein? Deixa teu like se você curte o cinema nacional. E se não, também, vai. Comenta aí o teu filme favorito, o mais bizarro. Certo que vários ficaram de fora. Você decide. Falou então, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. E até lá. Cuidem-se muito. Não esqueçam de deixar aquele super like e, principalmente, se inscrever no canal. Beijo! Até um outro dia.